Crianças da Escola Municipal Professor Brandão, aqui em Curitiba, fizeram uma ação no muro da escola para a conscientização do autismo. Olha que bacana! No decorrer do dia, o muro da entrada dessa escola ganha vida com uma obra de grafite. E as cores aqui chamam a atenção para a importância da inclusão. Estima-se que hoje no Brasil mais de 2 milhões de pessoas sejam autistas. E para pais que têm os filhos pequenos já diagnosticados com essa síndrome, a principal barreira a ser vencida ainda é encontrar escolas de ensino regular que façam essa inclusão. Essa escola municipal de Curitiba, que já trabalha com a inclusão há alguns anos, está desenvolvendo um projeto com os próprios pais e alunos. E ele está sendo finalizado agora, com a pintura desse muro que está contando com a ajuda dos próprios alunos. Tá achando legal? Tô! O que dessa pintura toda você que fez hoje? Eu fiz aquelas partes rosas. Todos eles compreenderam que o trabalho era em função da inclusão e vieram e estão amando estar trabalhando ali no muro e construindo esse nosso muro de inclusão. Eu sou a prova de que realmente a inclusão aconteceu com o meu filho, sabe? Eu digo para todas as mães, assim, não desistam. Participem com as professoras, participem com os terapeutas, porque é um tripé, né? A escola não é só a escola, a escola, a família e os terapeutas, né? E realmente eu tô muito, muito feliz com o trabalho da escola. O artista Fulvio Pacheco foi quem desenvolveu a arte que estampa a campanha, que recebeu o slogan, plantando inclusão, colhendo equidade. E muito mais do que um trabalho, esse projeto para ele tem grande significado, já que ele também é pai de uma criança autista. E daí a gente conversou com a escola, a escola veio com a proposta, a professora Gisele e tal, tinha essa ideia de fazer um muro com essa difusão do autismo. Então a gente ontem sentou com a escola, pensou no tema, pensou no personagem, até depois a gente conversou até com a Secretaria de Difusão de difundir esse projeto nas outras escolas, através de um projeto que ainda tá em formulação. E a ideia era essa, é fazer a difusão envolvendo as crianças para saber sobre esse conteúdo, sobre a inclusão, através da arte. Hoje, 16 crianças do total de matrículas dessa escola são alunos de inclusão. E o objetivo do projeto é chamar a atenção de cada vez mais instituições para a importância de contar com profissionais preparados para receber esses alunos. E olha só, o número de alunos autistas matriculados em classes comuns no Brasil aumentou 37% em um ano. Em 2017, pouco mais de 77 mil crianças e adolescentes com autismo estudavam na mesma sala que pessoas sem deficiência. O número chegou a 105 mil em 2018. É a inclusão tão falada e que na prática mesmo ainda caminha a passos lentos. é a inclusão. É a inclusão tão falada e que muita coisa já são muito bendiga.